Sou mestrando guerreiro da Associação de Capoeira e Cultura Brasileira e me sinto aqui honrado, o convite aqui do professor Renato a brilhantar o seu trabalho aqui, um trabalho social, no residencial aqui na cidade de Cajazeiras, um trabalho muito importante que precisa mais do apoio do poder público e esse projeto é um projeto que além de desenvolver a cultura a nossa arte que é a capoeira desenvolve também a capacidade das crianças desenvolver a sua coordenação motora e vai trabalhar a mente das crianças, não para tornar capoeiristas mas para tornar cidadão então a capoeira é isso